Hoje o seu bairro está aqui no centro de Americana no cruzamento da Ipiranga com a Comendador Miller a pedido de moradores que reclamam de um terreno vazio com mato super alto rodeado de tapumes de metal mas que tem intercorrências com descarte de lixos, entulhos e animais peçonhentos. Conversamos com o seu Domingos que fala da situação dessa esquina que é até difícil os pedestres circularem por aqui tendo que ir para a rua para poder atravessar. É na rua Ipiranga, a rua Comendador Miller, tem a esquina lá que está com a cobre de um quarteirão, está cheio de mato grande já pareceu cobre em casa, escorpião, na rua mesmo está assim, você vai ver o mato na calçada assim, tem que passar e principalmente madeira, ele passa lá e joga madeira, porque ele pensa que ele bota fora, joga essas coiseiras lá. E o senhor já entrou em contato com a prefeitura, com alguns órgãos e teve alguma resposta? Já entramos na prefeitura, já mandaram para a arrecadação, aí ligou, aí fala que vai, mas não vai. Quando vai lá, só dá uma roçadinha lá por cima, daí um meio está aquele mato alto novo, que eles vão honrar, não arranca. E os pedestres encontram dificuldade para andar na calçada, tendo assim que ir pelo lado da rua, correndo o perigo de acidente, porque o lixo está muito grande na calçada. limpo que dali, pelo menos as calçadas, e tirar as madeiras, né, os lixos, que lá não tem como passar lá. Precisava mesmo o cara ter quase tudo pela senhora lá, porque ele não pôde passar na calçada, ela foi desviada do lugar lá e eles botaram a cerca também, bem no meio da calçada, ele tinha que arrancar aquela cerca de lata, põe a mãe para dentro, deixava a calçada livre, porque a calçada só ficou uma tirinha, ele aproveitou a calçada lá. Diz que era por causa da turma que estava botando o lixo, então, ele aproveitou, deixou só a tirinha, e assim mesmo a turma ainda põe lixo ali. A turma está passando na rua, eles viravam para dar uma limpeza lá no que lá. E nós conversamos com uma moradora que não quis se identificar e reclama que à noite, ratazanas atravessam a rua e vai até as moradias. Então, aqui tem um terreno mesmo no centro, né, várias pessoas já ligaram na prefeitura para falar sobre esse terreno, porque tem vários insetos, ratos, escorpião, já foi picado aqui um monte de vez, meu irmão, e está feia a situação. A gente liga, eles vêm e limpam, mas depois volta de novo essa sujeira aiada, e o povo para tudo aqui na esquina para jogar lixo, pensa que aqui é um lugar de lixo, né? E uma moradora que é vizinha do terreno baldio acabou se mudando? Sim, ela mudou daí, por causa desses matos altos que estavam aí encontrando muito inseto na casa dela. E a casa dela era própria e mesmo assim ela deixou o local por desconforto? Sim, a casa era dela e ela mudou, foi para outro bairro. E a nossa equipe vai entrar em contato mais uma vez com a prefeitura e aguardamos respostas. Michele Cassiano para a TV Todo Dia.